Ah, é na folga, né? Vemos o quê? Comer. Comer, 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 comer. Ali, ó, uma pessoa escondida, atrás do morro. Vemos aqui que aqui é tudo a levantar, né? Podemos levantar toda hora. Pra pegar, então só estamos começando. Pronto, agora já depois da entradinha, né? Que estamos ainda terminando, já pedimos pra grelhar. A gente escolhe o que a gente quer, tanto de legumes, quanto de camarão, lula, polvo. Tem até um bacalhauzinho aqui. E vamos repetindo o que a gente quer. Vamos para o terceiro round. Terceiro, depois vou vou coar. Gente, a gente quase não sai pra comer fora, né? Mas, quando é pra sair, é pra comer. Isso aqui já é o terceiro, né? Quarto, sei lá. Vamos deixar hoje aqui uns 150 euros aqui. Eu tô ferrado, né? Ai, ai. Mas assim, né? A sobra. Pronto, gente, agora acabou, tá? Acabando aqui com a sobremesa. Só um bocadinho, tá vendo? Ó, umas bolinhas bem pequenininhas. Chego aqui com o sorvete também. Pudim. Ai, é isso. Pronto, gente. Obrigado.